A gente bem podia se juntar de vez Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro Cantar varrendo um muro no nosso quintal Colher, tomate, cebola, banho de açude almoçar De noite um bom baião de dois, pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar ouvindo o chupalho da reis A gente bem podia se juntar de vez Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro Cantar varrendo um muro no nosso quintal Colher, tomate, cebola, banho de açude almoçar De noite um bom baião de dois, pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar ouvindo o chupalho da reis A gente bem podia se juntar de vez Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro Cantar varrendo um muro no nosso quintal Colher, tomate, cebola, banho de açude almoçar De noite um bom baião de dois, pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom baião de dois, pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar